Colégios fechados e salas vazias. Até a paralisação que perdia. São esses tipos de cena que contam a história da paralisação que começou hoje. As negociações em relação ao Estatuto do Educador não avançaram. E o resultado é esse. Todo mundo protestando na frente da Assembleia Legislativa. Precisamos de uma educação planejada, nós precisamos dos profissionais reconhecidos e valorizados. Nós precisamos de um plano estadual de educação. Em todo o Maranhão, cerca de 500 mil alunos estão sem aula e prejudicados com a greve. Cerca de 1.400 escolas estaduais estão de portas fechadas por tempo indeterminado. O Sindicato dos Professores reivindica um reajuste de 10% no PIB, um plano de carreira e a devolução de uma gratificação que foi retirada de vários professores no momento da aposentadoria. O salário de um professor em início de carreira é de R$ 786,00 por 20 horas com dedicação exclusiva. Agora a categoria pede uma mudança. A luta da gente é que o Estatuto seja aprovado, que já vem há dois anos, para que a gente possa ter a certeza que amanhã a gente vai ganhar X no fim do mês, para que a gente possa trabalhar tranquilo. Os professores esperam desde 2012 uma resposta do governo. Com o silêncio do Estado, a categoria respondeu com uma paralisação, que coincide com uma greve nacional de educação. E no meio do movimento, alguns alunos apoiaram a greve. A maioria das escolas estão em péssimas condições estruturais para atender alunos e professores da rede pública. Obrigada. 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 O que é isso?